Não é toda pessoa que me chama de Senhor, 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 que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do Seu nome, anunciamos a mensagem de Deus e pelo Seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então, eu direi claramente a essas pessoas, Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Mateus 7, 21 a 23. Amém.